Olá, seja bem-vindo ao Ministério Vida Pura. Eu sou o pastor Filipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura, e vou fazer uma breve apresentação para você do que é o Ministério Vida Pura. O Vida Pura nasceu em agosto de 2016 e trabalha no aconselhamento de viciados em pornografia. Nós acreditamos que somente o estudo sistemático das Escrituras Sagradas podem levar um viciado em pornografia a andar em liberdade. Esse é o testemunho da minha vida. Eu comecei a assistir pornografia com 12 anos de idade, consumi pornografia e pratiquei sexo de forma ilícita, fornicação, até os 24 anos de idade. A minha vida estava destruída e a minha vida espiritual estava morta. Foi quando eu confessei o meu pecado, quando eu procurei ajuda e eu me deparei com um método bíblico para andar em liberdade, que é o método do estudo das Escrituras Sagradas de uma maneira sistemática e direcionada. Nada mais nada menos do que um discipulado. Nós do Ministério Vida Pura, portanto, acreditamos que somente o discipulado, o estudo das Escrituras, fazem com que a pessoa possa andar em liberdade. A pornografia vicia, a pornografia cria novos caminhos neurais no nosso cérebro, o que parece ser totalmente impossível de ser revertido, não é verdade? Quando a tentação vem, o que acontece? Você cai, você não consegue andar em liberdade, você cede ao pecado. Por quê? Porque a sua mente já foi programada para consumir pornografia, se masturbar e fazer sexo. O que precisa acontecer, então? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, precisa fazer parte da sua vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer andar em liberdade? Somente com metanoia, renovação da mente. Como o Ministério Vida Pura faz isso? Aqui em São Paulo, nós temos um grupo de aconselhamento presencial que tem uma duração de seis meses. Então, se você é de São Paulo, você está convidado a participar da próxima turma de aconselhamento presencial. Porém, se você não é de São Paulo, você pode fazer o mesmo curso que nós oferecemos aqui em São Paulo, na sua casa. Você pode estudar sozinho, você pode estudar com o seu pastor, você pode estudar com um amigo, você pode estudar com um cônjuge, você pode formar um grupinho de estudo, mas você precisa estudar de uma forma direcionada para andar em liberdade. Para isso, você pode adquirir o nosso material. Em primeiro lugar, o livro da Pornografia para a Luz. Tem ele em formato físico e tem ele em formato e-book também, que você pode adquirir de onde você estiver. Qualquer estado, qualquer país. E o nosso material devocional. São dois e-books. O primeiro trimestre e o segundo trimestre. Porque o nosso curso completo tem duração de seis meses. Como é que funciona? Dentro de seis meses, nós temos 24 semanas. E durante as 24 semanas, o Vida Pura trabalha 24 temas. Um tema por semana. A primeira semana tem um tema, e esse tema é subdividido nos sete dias da semana. Portanto, todos os dias da semana, durante seis meses, você vai ter um estudo bíblico para fazer, que vai direcionar a sua mudança de mente. Cada semana tem um tema, e esse tema é subdividido nos sete dias da semana. Não há outro caminho, senão vida devocional para andar em liberdade. Você estuda, você ora, você confessa o seu pecado a alguém. Nós sugerimos que você tenha um cristão maduro para te acompanhar nessa caminhada. Portanto, faça esse investimento na sua vida. E lembre-se, todas as vezes que você adquire um material do Ministério Vida Pura, você está contribuindo para que o Vida Pura plante suas bases missionárias no Brasil e no exterior, como nós já estamos indo para Angola, por exemplo. Amém? Qualquer dúvida, o nosso canal de e-mail está aberto para você falar com a gente. Faça os devocionais e leia o livro da Pornografia para a Luz. São as ferramentas desenvolvidas pelo Ministério Vida Pura. É um curso de aconselhamento bíblico. Sem ele, você não vai conseguir andar em liberdade. Porque somente a Bíblia pode fazer isso com você. Ok? Não acredite em métodos que não são bíblicos, porque eles não vão te levar a lugar nenhum. Ok? Conte com o Ministério Vida Pura. Até mais.